Lula, seu bandido, militar trabalha e trabalha muito. Ele arrumou um jeito de não trabalhar, ele foi fazer o serviço militar. As forças armadas nos últimos anos tiveram mais de 100 missões de paz no exterior, entre elas Haiti, Congo, Sudão, Timor-Leste, Equador e inúmeras outras arriscando sua vida. Só no Haiti foram 13 anos de operações onde infelizmente 25 militares do exército brasileiro faleceram. Inclusive agora tem militares das forças armadas em Roraima, acolhendo nossos irmãos venezuelanos que estão fugindo de uma ditadura que você e seu partido defendem. Nos últimos 10 anos o exército brasileiro realizou 13 intervenções federais no Rio de Janeiro. Uma delas inclusive, infelizmente, com a morte do sargento Mikami aos 21 anos. Idade que você lembra, você estava começando a mamar na teta do sindicato, se filiando ao seu primeiro sindicato. Podemos incluir diversos grandes eventos que tivemos no Brasil, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Rio mais 20, sem contar com a própria visita do Papa. Isso tudo é fruto de muito trabalho, dedicação, planejamento, treinamento, horas e horas de sono perdido, treinamentos durante a madrugada para não falhar e não falhamos. As forças armadas atuam sempre que uma polícia entre greve. Podemos citar Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, entre outros. E mais recentemente, no Rio Grande do Norte, onde apoiamos nas cadeias, nas grandes rebeliões. Diga-se de passagem, cadeia, o lugar que você não deveria ter saído. Sem contar com as nossas operações rotineiras, como a Operação Dengue, a Operação Pipa, que leva água a milhares de pessoas no Nordeste, aquelas pessoas que estão sem o que tomar e não foram assistidas muito pelo seu governo, Lula. Podemos citar as operações de infraestrutura, onde a nossa engenharia do Exército faz o recapiamento de estradas e rodovias, que o seu governo também não fez. Agora adivinha quem foi apagar o fogo na Amazônia? Quem foi limpar as nossas praias no Nordeste? Foram as Forças Armadas, Lula. Eles que batalham sempre quando o Brasil precisa. Isso falando das grandes operações. Agora você sabe quem rotineiramente, diariamente, inclusive está lá agora, estava quando você fez esse vídeo, nos mais de 17 mil quilômetros de fronteira? Adivinha, Lula? É o Exército. São as Forças Armadas. São 31 pelotões de fronteira. Onde alguns deles, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira e Caracaí, demoram cinco dias de barco, partindo de Manaus, para eles conseguirem chegar na sua localidade. Lembrando que o militar não tem hora extra, não tem adicional noturno, não tem insalubridade ou periculosidade. E também, Lula, não pode fazer greve. Eu sei que você não faz ideia do que é isso, porque sua vida foi baseada em greve, em extorsão. Então, o militar não pode. Ele atua conforme a nação. E ele tem que estar sempre pronto para defender a população, que muitas vezes é ingrata. Ingrata como você. Então, podemos passar até 100 anos e não ser utilizados. Mas não podemos passar um dia sem estar preparados. E estamos prontos para qualquer missão. Brasil acima de tudo.